Alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. Que os colhem e lançam no fogo e ardem. Que palavra, né? Jesus, no capítulo 14, no capítulo anterior, ele sabendo já que estava chegando a sua hora, ele começa então a dar algumas instruções aos discípulos. Então, ele escorre todo o capítulo 14, vai relatar, mas ele continua aí no capítulo 15. E Jesus, ele compara os discípulos como a vara. E Jesus, ele é a videira verdadeira. Ele diz assim, eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o lafrador. E nós somos a vara, ou os ramos. Aí ele continua dizendo o seguinte, toda vara que não der fruto, será cortado e lançado fora. Mas no versículo 12, ele diz o seguinte, toda vara que dá fruto, o agricultor, ou o lafrador, ele poda aquele galho, para que ele venha produzir mais fruto ainda. Entendê-me, irmãos? Deus, o lafrador. Amém? Jesus, a videira, e nós somos os ramos. Você já viu? Acredito que não. Algum ramo, alguma vara, dá fruto quando ela é cortada, ou quando ela não está inserida naquela árvore. Alguém já viu? É impossível. Aí ele diz o seguinte, todo ramo, toda vara que não dá fruto. Subter-se o seguinte, e Jesus estava falando para os discípulos, usando o aparato. Então, eu estava dizendo o seguinte, olha, todos aqueles, homens, mulheres, meus seguidores, que não estão dando fruto, serão lançados no fogo. Que coisa, né, irmão? Que palavra, viu? É conta de instrução, não é? Nós, que não, ou aqueles, melhor dizendo, que não estão dando fruto, mas para os vidros, reginaldo, estão dando fruto. Talvez o meu fruto não esteja tão bom. Não. A gente entende no texto o contexto do seguinte, que não há um fruto ruim e um fruto bom. Ou está fruto, ou não dá. Não responda. Você está dando fruto? Se você está dando fruto, aí o lavrador vai acordar você, isso com as circunstâncias da vida, com as dificuldades, com as aflições. Mas por que? Porque eles vão sofrer tanto, não é? Por que que eles vão sofrer tanto? Aí alguém pode até cair no erro dos judeus. Olha, se alguém está sofrendo, é porque está em pecado. Não é verdade. Deus está rodando. Aleluia. Deus está preparando aquele rão para que ele venha produzir mais fruto ainda. Mas aquele fruto que não está dando nenhum, ou melhor dizendo, aquela vara ou aquele ramo que não está dando nenhum fruto, vou dizer mais uma vez, aquele ramo ou aquela vara que não está dando nenhum fruto, chegará o dia em que o lavrador ele vai cortar e vai lançar no fogo. Noite de reflexão para nós. Que Deus em Cristo aplique essa poderosa palavra em nossos corações e em nome de Jesus. Amém.